Alô, Sete de Lagoas, como vão as coisas por aí? É nóis por aqui, migão. Começando o mais novo CD, então, aí. Dedicado a toda a galera de Sete de Lagoas e região. Galera que representa aí a BN040. É o GRN, migão. Grupo Rota Noturna, então, aí. Vai vendo. O mais novo agrupamento das quatro regiões mineiras, então, aí. GRN. Grupo. Rota Noturna. GRN, migão. Onde os pilotos são loucos e a Rota é a Noturna, então, hein. Galera da Nike. Para aqueles que duvidaram aí o CDzão, hein. Rota Noturna, DJ. Galera que representa as quartas regiões, hein. Sete de Lagoas e a Cid. É nóis de toque de Vagner, o próprio original, migão. Fazendo o CDzão do GRN, então, aí. Vai vendo. Segura a galera do GRN. Pensa no agrupamento que representa a Cid aí, dizem, migão. Sete de Lagoas e a Cid estão aí. Quarta região. É, a galera que representa o Flugão, aí, migão. É, Língua de Sete de Lagoas, então, aí. Vai ver, ó. Povo que nunca tirou um selfie na 040, hein. GRN. Deus acima de tudo, DJ. Vai com certeza o posto 3 poderes aí ao palco dos Flogueiros, hein, migão. Galerinha que nunca tirou um foto ali no posto 3 poderes. Vai vendo. Mais um CDzão para a galera esbanjar talento aí. GRN, migão. Grupo Rota Noturno, em DJ. Tem o 0-1, tá por aí? Segura o Jamelão. É o Jamelão, em migão. O Littar de 0-1. É mais um que tá com certeza, migão. Em busca das cartas ali pra botar pressão juntamente toda a galera, hein. Segura o Jamelão. É a galera do GRN, DJ. Pensa no cara qualificado ali da 4ª região, Sete de Lagoas, hein. O homem que pula a bicicleta, migão. Bate para a minha subida e me deu medo, hein. Vai vendo. O senhor falou que só faltou um boné da John John. Quanto isso aí mais um, migão. É o CDzão do GRN aí. Grupo Rota Noturno.